Gente, sabe por que Deus não escuta a oração de muitas pessoas? Ou, vamos deixar melhor, sabe por que muitas vezes Deus não escuta a nossa oração? Porque a nossa oração não é inspirada pelo Espírito Santo, ela é inspirada pelo encardido. Quando você pede, oh meu Deus, me ajude que não tenha esse obstáculo, Deus não escuta. Quando a gente pede para Deus tirar os problemas da nossa vida, Ele não nos escuta. Porque uma pipa sobe, é contra o vento, não é a favor do vento. É, pegando o avião, sobe, é contra o vento. Por isso que em todo aeroporto tem, quer dizer, aeroporto mais antigo, tem que ir a meia comprida lá para mostrar onde está o vento. Sobe para lá, vai para cá. É vencer o obstáculo.